e quando você iniciou a carreira ainda era o tempo das cartinhas ou não era você recebia muito então a gente tinha lá tinha lá na malhação no nosso estúdio lá tinha uma caixa só das cartas aí toda semana a produção alimentava aquilo e era muita carta mesmo antigamente não tinha essa relação isso é hoje o que a gente recebe pelo Direct Pois é na verdade eram as cartas que as pessoas escreveram muita mesmo muita você chegava a ler você tinha essa coisa a gente gostava de abrir né e ver o que as pessoas estavam dizendo e muitos presentes também ursinhos essas coisas a gente recebia e qual foi a maior loucura que uma foi já fez por você pensamento é isso lógico claro claro para me lembrar que eu não me lembro de uma loucura loucura lembro de cartas assim tipo quilométricas desenrolava assim brinca no estúdio uma casa de 200 metros que eu te amo eu te amo mas muitos presentes né muito muitos ursinhos de pelúcia só a gente recebia muito também e como é que era ser galã e ser galã porque você também continua sendo galã até hoje mas como é que é esse lugar porque isso é do seu ascendente escorpião Tiago tem um ascendente escorpião e isso traz para as pessoas que têm essa característica uma coisa meio dom juan de de um certo erotismo de um certo mistério como é que é você ser conhecido assim não só pelo seu talento óbvio né não sei eu entendo que você diz é que assim isso é imagina fazer o protagonista da malhação naquela época malhação era hoje a gente andava na rua beatles assim uma coisa eu realmente tinha muito fanatismo com aquilo e tal quando você é novo não tem muita experiência você lida com aquilo de um jeito depois vai amadurecendo o homem vai amadurecendo o artista e você começa a enxergar isso de uma outra maneira muito mais profissionalismo claro é mas eu acho que o escorpião já que se falou nisso aí ele tem uma outra coisa que eu eu me reconheço mais por ser um signo de água né eu acho que é um pouco mais é a terceira fase da água não é assim isso e isso é uma água suja é o lodo é a lama e aí só que da lama nasce a flor de lótus que é a flor mais linda de todas então acho que significa muitas mortes em vida em muitos renascimentos muito eu falo isso muito aqui escorpião o signo da transformação da morte do renascimento também então eu sou eu eu trago uma coisa analítica do virgem para essa coisa dos renascimentos das muitas vidas que a gente vai tendo ao longo da nossa e você consegue reconhecer isso pois eu me reconheço muito nisso bastante e você acha que seus amigos por exemplo seus familiares conseguem acompanhar essas suas transformações do tipo mas Thiago você não era assim então Thiago sério assim agora não é mais é umas pessoas entendem compreendem outras menos né mas faz parte do nosso jogo na vida né a gente tem encontros na vida com pessoas que a gente não escolhe acontece e faz parte também da química das pessoas ter esse jogo de cintura de compreender o mundo do outro e você sempre quis ser ator não eu até os meus 17 18 eu achava que a minha vida ia ser mais ligada ao esporte ao jiu-jitsu que eu praticava competia muito tinha patrocínios era era muito ligado a isso por conta do meu tio que também lutava então isso foi uma transformação eu aos 18 anos eu fui fazer um curso de interpretação para televisão minha mãe me incentivava muito achava que eu tinha traquejo para isso era muito comunicativo e você não era tímido não sempre foi muito comunicativo e aí o que aconteceu aí eu comecei a fazer esse curso eu falei não preciso estudar mesmo aí fui para uma escola de teatro a séria e aí comecei a minha vida mudou porque comecei a fazer é muito comercial de televisão e aí eu vi né minha família também começou a ver que eu tinha que eu tava indo bem naquilo e as coisas aconteceram muito rápido assim também então que legal a mandinha que tem ascendente escorpião também né mas entendo muito do que o Thiago falou e super misteriosa também assim reservada engraçado que quem tem o escorpião escorpião assim né com o ascendente ou no sol você já percebe meio no olho ele fala isso que existe um olhar do escorpião você sabe que a pessoa tem alguma coisa de escorpião forte não chega alguém perto de mim assim eu sinto que tem um escorpião você tem essa lentezinha escorpião essa coisa que eu ia perguntar Mantovani como que é ser virginiano e também ser envolvido com as artes né porque virgem é um signo mais analítico mais racional como é que faz para para desmontar esse virgem aí eu não sei eu acho que minha lua em gêmeos gêmeos também me dá uma bagunçada ele sabe tudo do mapa dele gente eu ia falar dela em gêmeos o ascendente escorpião também me dá uma bagunçada eu acho que seria não seria muito bom se eu tivesse um ascendente talvez em touro uma coisa assim mais dura capricórnio capricórnio então assim eu não sei eu acho que o virgem também tem uma coisa do perfeccionismo e para o trabalho para a parte mais técnica né do nosso trabalho porque não é só a intuição não é só a imaginação a gente tem uma parte de não é muito prática da técnica horário e decorar e decorar e estudar que é bem virgemiana ajuda